É isso aí, a gente tá aqui no Fotax, tá sabendo? É uma boa, né Paulinho? É isso aí, cara. Agora o pessoal te sinta reacreditado na gente. É rodar um adeus pra canavieira. É, o lingote vai se amarrar nesse som. Eu não tô nervoso não, Paulinho. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu, pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o quê. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações. Decoração, um cara louco que dançou com tudo. Entregação do dedo de viludo. Porque não tenho grandes ligações. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. É papo de altas transações. Decoração, um cara louco que dançou com tudo. Entregação do dedo de viludo. Com quem não tenho grandes ligações Obrigado